Vamos lá! 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 Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Saia-se à esquerda. Mantenha-se 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 à esquerda. Tchau, tchau. 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 Virem à direita. Virem à direita. Virem à direita. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Siga em frente. Vamos nessa. Vamos na rotatória. Virem à direita. Virem à direita. Vamos nessa. 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 Vamoskee a linda. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. A esquerda. 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 A direita. A esquerda. 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 A esquerda.